Estou aqui Outra vez em busca desse abrigo Do conforto, desse olhar amigo Luz do meu caminho à direção Estou aqui Por tantas angústias e conflitos Como tantos outros tão aflitos Sabem que você é a solução Estou aqui À procura do caminho certo Como quem procura no deserto Por milagre, a fonte, a salvação Estou aqui Venho iluminar Meus pensamentos E aliviar Meus sofrimentos Só você eu sei É a solução Cristo meu amigo Cada vez mais forte A minha fé e a minha crença Em toda parte Encontro o seu olhar Sua presença E elevo o pensamento em oração Cristo meu amigo Cristo meu amigo Sua luz me mostra a direção A ser seguida A ser seguida Você é a verdade É tudo O caminho à vida Só você eu sei É a solução É a solução Cristo meu amigo Cristo meu amigo Cada vez mais forte É a minha fé e a minha fé É a minha fé e a minha crença Em toda parte Encontro o seu olhar Sua presença E elevo o pensamento E elevo o pensamento Em oração Jesus Cristo meu amigo Sua luz me mostra A direção a ser seguida Você é a verdade É tudo O caminho à vida Só você eu sei Só você eu sei É a solução Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Oh meu Deus Oh meu Deus Ouve a minha oração Livra-me Te peço Desta minha solidão Ninguém Neste mundo Pôde me ajudar O amor e a paz Me dá Em nome do teu filho Jesus Cristo Livra-me de pressa Pois estou aflito Estende a tua mão Para me ajudar Para me ajudar E o meu fardo Aliviar Jesus 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 Só tu podes Me ajudar E das minhas Angústias Libertar 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 Jesus 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 Só tu és A solução A solução O remédio Pra curar Meu Coração Jesus 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 Só tu podes Me ajudar E das minhas Angústias Libertar Jesus 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 Só tu és A solução A solução O remédio Pra curar Meu Coração Coração Dê uma Bíblia de presente A quem você ama E diga para esse alguém Que Jesus lhe chama Dê uma Bíblia de presente A quem você ama E diga para esse alguém Que Jesus lhe chama Conte para esse alguém A fé que você hoje tem E mais nada é preciso Basta o seu sorriso Dê uma Bíblia de presente A quem você ama E diga para esse alguém Que Jesus lhe chama Dê uma Bíblia de presente Dê uma Bíblia de presente A quem você ama E diga para esse alguém Que Jesus lhe chama Leia junto com o seu bem As páginas que a Bíblia tem Para caminhar Para caminhar juntos Por um só caminho Dê uma Bíblia de presente A quem você ama E diga para esse alguém Que Jesus lhe chama Dê uma Bíblia de presente A quem você ama E diga para esse alguém Que Jesus lhe chama E diga para esse alguém Que Jesus lhe chama E diga para esse alguém Que Jesus lhe chama E diga para esse alguém Que Jesus lhe chama Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Eu navegarei Eu navegarei No oceano Do Espírito E ali Adorarei Ao Deus Do meu amor Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito Oh 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 Deus enviou Seu Filho Amado Amado Para morrer Para morrer Em meu lugar Na cruz Pagou Por meus Mercados Ressuscitou O meu Jesus E vivo E vivo está Porque Ele vive Porque Ele vive Posso crer No amanhã Crer No amanhã Porque Ele vive Temor Não há Mas Hoje Eu sei Pois Eu sei Que a minha vida Minha vida Minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está E quando Enfim Chegar o dia Em que a morte Em que a morte Em que a morte Me visitar Me visitar Com o meu Senhor Com o meu Senhor Terei vitória Pois Pois Lá na glória Verei Jesus Que Vivo Está Porque Ele Vive Porque Ele Vive Posso crer No amanhã Porque Ele Vive Temor Não há Mas Hoje Eu sei Hoje Eu sei Que A minha vida Minha vida Está Nas mãos De meu Jesus Que Vivo Está Está Nas mãos De meu Jesus Que Vivo Está Como E És Música Quando Todas As Portas Do Mundo Estiverem Fechadas E Você Perceber Que As Verdades Estão Todas Erradas Quando Você Não Tiver No Mundo Nem Mais Um Amigo Não Tiver Mais Ninguém A Seu Lado Que Lhe Dê Abrigo Só Jesus Só Jesus Só Jesus 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 Poderá Lhe Dar a Mão Mão Só Jesus Só Jesus Só Jesus Jesus Lhe dará A Salvação Mão Só Jesus Nos Espera Ansioso E De Braços Abertos Só Jesus Guiará Nossos Pés Aos Caminhos Mais Certos Basta Basta Apenas Você Aceitar As Verdades Sagradas Que Estão Todas Escritas Na Bíblia E São Confirmadas Só Jesus Só Jesus Só Jesus Jesus Poderá Lhe Dar a Mão Só Jesus Só Jesus Só Jesus Jesus Lhe Dará A Salvação Ele Veio trazer a bondade O amor Entre os homens Para Depois Vir colher Numa flor Os Seus Nomes Ele Não Quis Voar Ou ser Mais Do que os Seres Humanos Simplesmente Ele veio mostrar Nossos Erros E Enganos Ele Está Nas Coisas Mais Simples Da Vida Do Pobre E Também Nos Locais De Requinte Na Casa Dos Nobres Mas Não Faz Distinção Entre nós Esteja Onde For Ele Ele Veio juntar Os Seus Filhos Em Nome Do Amor Ele É Cristo Tão Querido Esquecido Que por Muitas Vezes Vive Esquecido Ele É Cristo Salvador Você pode não ver Mas Ele ama você Com mais puro amor Ele É Cristo Ele Tão Querido Que por Muitas Vezes Teve Esquecido Ele É Cristo Salvador Você pode não ver Mas Ele ama você Com mais puro amor Ele está nas coisas mais simples Da vida do pobre E também nos locais de requinte Na casa dos nobres Mas não faz distinção entre nós Esteja onde for Ele veio juntar os seus filhos Em nome do amor Ele é Cristo Tão querido Ele é Cristo Ele é Cristo Tão querido Ele é Cristo Tão querido E por muitas vezes me esqueci Tu és fiel Senhor, meu Pai celeste Pleno poder aos seus filhos darás Nunca mudaste, tu nunca faltaste Assim tu eras e sempre serás Flores e frutos, montanhas e mares Como uma estrela no céu a brilhar Tudo criaste na terra e nos andes Todo universo vem pois te louvar Tu és fiel Senhor, tu és fiel Senhor Dia após dia, com benção sem fim Tua mercê me sustenta e guarda Tu és fiel Senhor, fiel a mim Pleno perdão, tu dás Paz, segurança Cada momento me guias Senhor E no porvir, ó que doce esperança Desfrutarei do teu rico amor Tu és fiel Senhor, fiel a mim Dia após dia, com benção sem fim Tua mercê me sustenta e guarda Tua mercê me sustenta e guarda Tu és fiel Senhor, fiel a mim Tu és fiel Senhor, fiel a mim Tu és fiel Senhor, fiel a mim Dia após dia, com benção sem fim Tua mercê me sustenta e guarda Tua mercê me sustenta e guarda Tu és fiel Senhor, fiel a mim Só mesmo crendo em Deus Só mesmo tendo Deus Eu pude suportar As coisas que eu passei O quanto eu já chorei Que nem é bom lembrar Ah, se eu não cresci em Deus Se eu não tivesse Deus Não quero nem pensar Onde estaria eu Não fosse a mão de Deus Para me segurar Só mesmo crendo em Deus Só mesmo tendo Deus É que a gente vai Só mesmo orando a Deus E só louvando a Deus É que a gente não cai Se o mundo me enganar Se tudo me faltar Se tudo me faltar Eu ainda creio em Deus Nos sofrimentos meus Virar a mão de Deus Outra vez me amparar Outra vez me amparar Se o mundo me enganar Se o mundo me enganar Se tudo me faltar Se tudo me faltar Eu ainda creio em Deus Deus, nos sofrimentos meus, virá a mão de Deus, outra vez me amparar. Nos sofrimentos meus, eu tenho a mão de Deus, para me segurar. Considerando o meu estado, sou um milagre nas mãos do Senhor. Com fogo santo, eu fui provado, para melhor entender seu amor. Horas sombrias de sofrimento, folhas ao vento, cantavam meu fim. A voz de Cristo, nesse momento, raios de vida lançou sobre mim. Hoje com Cristo, vivo seguro. Canta minha alma, suprime canção. Será de glória o meu futuro, livre dos males da vida de então. Horas sombrias de sofrimento, folhas ao vento, cantavam meu fim. A voz de Cristo, nesse momento, raios de vida lançou sobre mim. Quando eu falo de Jesus, minha alma se ilumina. É maior do que eu supus, o poder que vem de cima. Quando eu falo de Jesus, que salvou a minha vida, que curou minhas feridas. Sinto arder meu coração. Quando eu falo de Jesus, fico muito emocionado. Pois eu sinto a sua luz, que me tem abençoado. Quando eu falo de Jesus, minha alma pega fogo. Pois eu sinto o seu renovo, dentro do meu coração. Quando eu falo de Jesus, vejo as lágrimas no rosto. De quem vive no desgosto, procurando uma saída. A tristeza vai embora, e um milagre se produz. Toda vez que a gente ora, pelo nome de Jesus. A tristeza vai embora, e um milagre se produzir. Quando eu falo de Jesus Minha alma pega fogo Pois eu sinto o seu renovo Dentro do meu coração Quando eu falo de Jesus Vejo as lágrimas no rosto De quem vive no desgosto Procurando uma saída A tristeza vai embora E o milagre se produz Cada vez que a gente ora Pelo nome de Jesus Ele nasceu Tão pobrezinho Numa manjedoura tão simples Ele cresceu Ele viveu E ele morreu Tão simples 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 é o meu Jesus Simples 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 Aquele que morreu Na cruz Ele deixou Uma mensagem Uma mensagem De um amor tão puro Simples 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 Para vencer A vida de luz Simples Simples Basta aceitar A Jesus Em fervente Coração Vem o teu Coração Na presença De Deus Derramar Mas não vais Conseguir O que estás A pedir Sem que tudo Abandones No altar Quando tudo Perante O Senhor Estiver E todos Do teu ser Ele Controlar Só então Hás de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares No altar Maravilhas De amor Te fará O Senhor Atendendo A oração Que aceitar Seu imenso Seu imenso Poder Te virá Socorrer Quando tudo Deixares No altar Seu imenso Seu imenso Seu imenso Seu imenso Seu imenso Que tua Que tua alma Se abriu Tudo Tudo Deixando No altar Seu imenso Quando tudo Deixares No altar No altar Aflito Aflito E triste Coração Deus cuidará De ti Por ti Opera Sua mão Que cuidará De ti Deus cuidará De ti Em cada dia Morrerá Sim Cuidará De ti Deus cuidará De ti Na dor cruel E na provação Deus cuidará De ti Socorro Socorro Da E salvação Pois cuidará De ti Deus cuidará De ti Em cada dia Morrerá Sim Cuidará De ti Deus cuidará De ti De ti A tua fé Deus cuidará De ti Deus cuidará De ti Deus cuidará Nos seus tesouros Tudo tens Deus cuidará De ti Aqui na terra E no céu Também Deus cuidará De ti Deus cuidará Deus cuidará De ti Em cada dia Proverá Sim Cuidará De ti Deus cuidará De ti De ti O que é mistério Te pode dar Quem cuidará De ti Deus cuidará De ti Deus cuidará De ti Deus cuidará De ti O meu Deus é o Deus do impossível Jeovagire, o grande El Shaddai Que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar E da rocha a água limpa fez brotar O meu Deus é o Deus do impossível Que liberta encarcerados nas prisões Faz da estéreo mãe de filhos restar a alma do ferido E dilata o amor nos corações Quita a vista aos cegos e aos surdos faz ouvir Faz a tempestade acalmar Andou por sobre o mar e aos mundos fez falar Paralíticos e coxos fez andar O meu Deus é o Deus do impossível É o mesmo hoje e sempre há de ser O meu Deus é o Deus do impossível E fará o impossível por você E fará o impossível por você Já refugia a glória eterna de Jesus o rei dos reis Breve os reinos deste mundo Seguirão as suas leis Os sinais da sua vinda Mais se mostram cada vez Vencendo vem Jesus Glória, 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 glória Glória já soou, Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Vencendo vem Jesus. E eis que em glória refugente, sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Sim, em paz e santidade, toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Vencendo, vem Jesus E por fim entronizado As nações há de julgar todos Grandes e pequenos Os juizam de encarar E os remidos triunfantes Em fulgorão de cantar Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia O Espírito de Deus Glória, glória, aleluia O Espírito de Deus Está aqui Operando em nossos corações Trazendo sua vida e poder Ministrando sua graça e amor Os feridos de alma são curados Os cativos e oprimidos livres são Os enfermos e doentes são sarados Pois o Espírito de Deus está aqui Os feridos de alma são curados Os cativos e oprimidos livres são Os enfermos e doentes são sarados Pois o Espírito de Deus está aqui Pois o Espírito de Deus está aqui Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade Pai, eu quero te adorar Em espírito e em verdade Não apenas no átrio Ou no santo lugar Eu quero te entronizar Entre os querubins Oh, leva-me A sala do trono Pra te adorar Senhor Oh, leva-me A sala do trono Pra te adorar Para te adorar Senhor Oh, leva-me Oh, leva-me Oh, leva-me Oh, leva-me Jesus Tu és a luz Que iluminou Para sempre o meu viver Oh, leva-me Oh, leva-me Oh, leva-me Oh, leva-me Que nos conduz A salvação Pela fé no coração Por isso eu vim cantar Eu vim cantar Cantar o meu amor Cantar o meu amor Ao meu Jesus Senhor Meu Salvador Ó meu Jesus Por tua voz Eu faço juros A minha salvação Por isso eu vim cantar Por isso eu vim cantar O meu amor Cantar o meu amor Ao meu Jesus Senhor Ao meu Jesus Senhor Meu Salvador Ó meu Jesus Por tua cruz Por tua cruz Eu faço juros Eu faço juros A minha salvação Eu faço juros Eu faço juros Eu faço juros Eu faço juros Eu creio em Deus Eu creio em Deus Mesmo que o mundo se avale Eu creio em Deus Mesmo que tudo se acabe Eu creio em Deus 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 Não posso negar Não posso negar A servidência Do seu amor Sem paz Eu creio em Deus Pois foi meu amor Eu creio em Deus Pois Jesus Cristo é o Salvador Eu creio em Deus Pois Ele nunca muda É sempre o mesmo Salva, liberta e cura Eu creio em Deus De todo coração É nele a minha fé Minha adoração Eu creio em Deus Não posso negar As evidências Do seu amor Sem par Eu creio em Deus Eu creio em Deus Ele nasceu Tão pobrezinho Tão pobrezinho Numa manjedoura Tão simples Ele cresceu Ele viveu E ele morreu Tão simples Tão simples 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 é o meu Jesus Simples 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 Aquele que morreu Na cruz Ele deixou Ele deixou Uma mensagem De um amor tão puro Simples E simples E simples 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 Enche a sua vida de luz Simples Simples Basta aceitar A Jesus Cristo é pedra viva, pedra de esquina, pedra angular Cristo é a rocha pura, toda criatura Pode segurar Esta rocha é Cristo Todo imprevisto pode resolver Todos teus pecados serão perdoados Cristo tem poder Cristo tem poder E sabe lutar Cristo é poderoso Ele é o leão da tribo de Judá Cristo tem poder E sabe lutar Cristo é poderoso Ele é o leão da tribo de Judá Esta rocha é água Cristo tem poder E sabe lutar Cristo é poderoso Ele é o leão da tribo de Judá Cristo tem poder Ele é o leão da tribo de Judá Cristo é pedra viva, pedra de esquina, pedra angular Cristo é a rocha pura, toda criatura pode segurar Essa rocha é o leão da tribo de Judá Essa rocha é Cristo E sabe lutar Cristo é poderoso Cristo é poderoso Ele é o leão da tribo de Judá Esta rocha é água E quem tem suas mágoas Ele vai tirar Nunca estou sozinho Cristo é meu caminho Ele tem o paz Tem paz verdadeira Quem nessa rocha firmado está Cristo é a verdade E se creres nele Te libertarás Cristo tem poder E sabe lutar Cristo é poderoso Ele é o leão da tribo de Judá Cristo tem poder E sabe lutar Cristo é poderoso Ele é o leão da tribo de Judá